Em cima da mesa tem personagens de desenho animado, canetas coloridas. Coisas alegres, tipo os minions, filmes, jogos. Eu gosto assim, tipo esses aqui, eu gosto da mini, eu compro assim. Gosto de escolher coisas assim mais alegres. Mas para agradar todos os desejos da criançada, os pais tiveram que gastar. Em Chapecó, segundo a pesquisa de resultado de vendas de voltas aulas 2014 da FEComércio, os gastos foram os mais altos. Enquanto a média dos catarinenses ficou em 120 reais por pessoa, o chapecoense desembolsou mais de 140 reais. Mas isso não quer dizer que foi em Chapecó que as lojas lucraram mais. Segundo a pesquisa, foi em Itajaí o maior faturamento, seguido de Criciúma e Florianópolis. Mas a expectativa para o próximo ano é boa e os comerciantes já começam a se preparar. Logo já vai sair a outra feira em São Paulo, né, que a gente sempre vai se contar as novidades, os lançamentos. E é o que as mães querem, as crianças, é as novidades. Então a gente já está vendo para ir para a próxima feira. E aí E aí E aí